Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou empregadas aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então, o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns, matando a outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando Eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros Esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura, A pedra que os construtores deixaram de lado, Tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor. E é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, Pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão, E por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir com alegria o Santo Evangelho, Aqui proclamado. Tem poder de salvar as nossas vidas, Salvar o nosso coração. Podemos cantar um canto ao Espírito Santo, Um refrão, talvez, em pé ainda. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha abrir o nosso coração, O nosso entendimento para receber essa palavra. E com seus braços, assim, Até você já espanta o sono que está querendo vir aí. O sono das três e meia, né? Que bate a porta da nossa mente, do nosso coração. Vamos cantar, pedindo o Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem sobre nós, Cante. Vem, vem sobre nós. Reaquece os corações, Cante. Reaquece os corações, Cante. Vem em ti. Vem com poder. Vem com poder. Vem com poder. Mudar a nossa vida. Mudar a nossa vida. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Levante a bem os seus braços e canta isso. Vem sobre nós. Cante. Vem, vem sobre nós. Reaquece os corações, Cante. Reaquece os corações, Cante. Vem, em ti. Vem, em ti. Vem com poder. Vem com poder. Mudar a nossa vida, Cante. Mudar a nossa vida. Você é aquilo sem casa. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, vem sobre nós. Vem, vem sobre nós. Vem, Espírito. Vem, Vem, Espírito. Vem sobre nós. Vem, vem sobre nós. Não dá para ver mais esse referma. Vem, Espírito. Vem, vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem nos batizar, Espírito Santo, vem nos encher, vem nos libertar da tigreza, da tristeza, do desânimo, vem, Espírito, vem sobre nós, vem, vem sobre nós. E você pode se sentando agora, e nós vamos continuar ouvindo os acordes do piano, do teclado, a nos ajudar nessa reflexão, pode sentar. Querido filho, querida filha, você sabe que Jesus, aliás, que bom começar já cantando pedindo o Espírito Santo, que vem nos encher, nos dá o entendimento. Você sabe que Jesus, ele era especialista em um estilo de comunicação, que era o estilo pautado nas metáforas, nas parábolas, nas histórias. E Jesus contou uma história hoje, como ele gostaria de fazer, como ele gostava de fazer, aliás, sempre. E essa história que ele contou, foi para os líderes de Israel, foi para os mestres da lei, aqueles que estavam à frente, os padres, os bispos da época. E talvez você, ouvindo aqui ou em casa, pensar, essa parábola não é para mim, é para quem está à frente de alguma coisa importante na igreja. Aí que você se engana, essa parábola é para você, essa parábola é para mim. Porque ainda que nós não estejamos concretamente numa posição de prestígio, de autoridade, num cargo religioso, eclesiástico, Todos e cada um de nós temos uma vinha para cuidar, que nos deu o próprio Senhor. A parábola é dos vinhateiros homicidas, que arrendaram a vinha do mestre, do dono, desculpa, da terra. Quem aqui já viu um terreno arrendado, ou já arrendou, ou já foi num terreno, por exemplo, que alguém tinha arrendado, arrendado, levanta a mão. A galera mais nova nem sabe o que arrendamento funciona, né? Eu sei que tem mais janeiro aqui, eles estão perguntando, isso aí é de comer, padre? Acho que eu vou ter que explicar, ser padre não é fácil não, às vezes a gente acha que as pessoas já sabem certas coisas, mas não sabem, os mais novinhos, eles acham, gente, que o frango vem já no saquinho, não sabem nem que frango de... O frango caipira, eles acham que o frango caipira é porque fala o ai, ou fala errado, do sítio, não, não, gente. Eles não viram essas coisas, você que cresceu no sítio, viu os frangos correndo. Criançado, antigamente, ficava na rua, brincando, chutando a bola. Quantas vezes eu chutei o chão, achando que era bola, e arrancava a capa do dedo, e saía um sangue, achava que ia morrer. A molecada, hoje em dia, com todo respeito, é mais celular, mais essas coisas, mas o tio explica, não tem problema. O que é um arrendamento? Eu tenho adolescentes aqui na missa, então eu vou dizer. É um proprietário que tem uma porção grande de terra, e que arrenda, porque ele não tem, talvez, implemento para lhe dar aquela terra, para plantar, para cultivar, não quer gastar com adubo, não quer gastar com plantio, ou talvez não tem funcionário, ou talvez já está mais velho e está sossegado, não quer mexer com isso, porque dá trabalho cultivar a terra. Então ele diz o seguinte, chama lá alguém que tem condição de tocar aquela terra, de plantar, de arar. Hoje não se usa mais arar, a terra, coisa mais antiga, o plantio é direto. Mas enfim, ele chama alguém que tem condição de cuidar daquela terra por ele. Diz o seguinte, olha, por exemplo, se for o plantio do soja, você vai me dar 80 sacas de soja por alquere, ou 50. E o que você produzir a mais é teu, você me dá esse tanto. E em cada colheita, o dono da terra vai para receber, não é? Hoje em dia não vai, é mais que já tem o Pix, não é? Depois que inventaram o Pix, a vida da gente ficou mais fácil, não é? Eu tenho até um amigo que fala assim, olha, esse negócio de ficar me dando abraço, feliz aniversário, eu não quero abraço, eu quero um Pix, manda para mim, não é? Virou mania, não é? Mas enfim, hoje é o Pix, mas você iria e receberia, o dono da terra receberia a terra, desculpa, a renda da sua terra, não é? Então, Jesus foi muito esperto a contar essa parábola, porque o que ele está dizendo em primeiro lugar? Depois eu vou explicar porque todos nós temos uma vinha, mas antes eu vou explicar o sentido mais direto, mais objetivo da parábola. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus estava dizendo o seguinte, olha, vocês mestres da lei, vocês doutores, vocês líderes, vocês não são donos da igreja, vocês não são donos do povo, vocês são administradores, vocês arrendaram, porque quem arrenda a terra não pode vender a terra, ele é o administrador e ele tem que pagar pelo uso da terra, não é? Ou seja, ele tem que dar os frutos, não é? Naquela época os acordos eram feitos com frutos, até hoje, não é? Tanto de saca de soja, saca de café, por alquere, pelo arrendamento, eu pago para o dono da terra. Então, Jesus disse para ele, olha, a vinha é do meu pai, ele é o dono da vinha, porque vinha na Bíblia é uma das imagens da igreja, do povo do Senhor, nós somos a vinha de Deus, não é? Então, Jesus estava dizendo, a vinha é de Deus, é do pai, é minha, com o pai e o Espírito Santo. Vocês só são os administradores, mas, infelizmente, o dono da vinha mandou um empregado, o empregado ali era sinônimo dos profetas, e vocês mataram, outro vocês espancaram, vocês não dão o direito, o fruto que é direito do dono da terra, e vocês ainda matam, apedrejam os enviados. Eu dizia hoje, na homilia que eu gravo, que eu posto todo dia no meu canal no YouTube, eu posto cedo uma homilia rápida, não é? Às vezes eu ouço, que eu gravo bem antes, para ouvir o que eu falei e me inspirar para pregar hoje. Engraçado, não é? Porque cada dia você lê a palavra, Deus fala uma coisa no seu coração. Um dia você lê aquele evangelho e você entende isso, outro dia você lê o mesmo evangelho e você entende outra coisa, porque o Espírito Santo vai te iluminando, não é? E você está vivendo coisas diferentes em cada dia, então a sua percepção é outra, não é? E eu dizia, eu contei na homilia de hoje no meu canal no YouTube, sobre a história de Jeremias, por exemplo, um dos profetas que aconteceu isso. Você sabe que Jeremias foi um grande profeta, mas Jeremias não era de uma família de profetas, porque naquela época tinha a linhagem profética que era familiar. O profeta pai, o profeta filho, Jeremias não era. E Jeremias foi chamado para ser profeta muito criança. Ele até disse no começo do livro de Jeremias, Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. E Deus disse, não diga sou uma criança, você vai até onde eu te enviar e vai falar o que eu te disser. Vai falar por mim, vai falar em meu nome. Só que naquela época existiam os profetas oficiais do templo. Ou seja, os profetas que eram pagos pelo rei para profetizar somente aquilo que estava de acordo com a política do rei. Ou seja, eram profetas comprados, pagos. Eles pregavam aquilo que ia fazer a imagem do rei cada vez melhor. Eles pregavam para exaltar a figura do rei. Só que Jeremias não tinha rabo preso com ninguém. Ele não ganhava salário do rei. E ele não era de família profética. A profecia tinha se pervertido naquela época. Então, o que Jeremias começou a dizer? Ele começou a profetizar o que Deus lhe ordenava. Olha, se vocês não se converterem, vão vir os assírios, vão queimar o nosso templo, queimar a nossa cidade. E os assírios, os babilônios, desculpa, os caldeus, vão queimar a nossa cidade, vão sitiar tudo, vão quebrar o templo, roubar o ouro do templo e nos levar como escravos para a Babilônia, onde hoje é o Iraque. E Jeremias começou a pregar, pregar, pregar. Só que isso incomodou. Incomodou o rei em primeiro lugar. Por quê? Então, quer dizer que eu não estou sendo um bom rei? Quer dizer que eu não estou obedecendo a Deus? Não, ele não pode falar contra mim. Eu sou o rei, eu tenho dinheiro. Aí as pessoas não queriam ouvir aquela profecia de Jeremias. Porque a profecia de Jeremias incomodava. Eu dizia hoje na homilia cedo, incomodava. Então, o que eles fizeram? Pegaram Jeremias, prenderam, jogaram numa cisterna, num poço, queriam matá-lo. Até que veio um eunuco, o libertou. Gente, mas Jeremias sofreu. Muito, muito, muito. Foi humilhado. Por quê? Porque ele era um dos empregados do dono da vinha que estava ali vindo pedir o fruto. Frutos de conversão. Por quê? Porque o que atraiu a desgraça do exílio sobre aquele povo? Foi justamente o pecado, a falta de conversão, a tibieza, a politicagem que vai entrando, às vezes, no meio da igreja, no meio da nossa fé. É isso que foi atraindo aquela desgraça sobre o povo. Eles se afastaram da lei de Deus. Só que quase mataram Jeremias. Aí outros profetas foram matando, matando, matando. Por quê? Porque nós não queremos ouvir a verdade. Nós não queremos ouvir uma pregação que incomoda. Nós queremos continuar confortáveis, ganhando o nosso dinheiro, os profetas lá sendo muito bem remunerados pelo rei. Só que aconteceu exatamente o que Jeremias dizia, porque Jeremias era um profeta do Senhor. Não era um profeta comprado. Infelizmente, vieram os caldeus, os babilônios, a mando do rei Nabucodonosor, um nome lindo para você colocar no seu filho, viu? Nabucodonosor. Pode colocar, senhora, que quer ter mais um filho, senhor. Nabucodonosor. Depois, no outro filho desse, você coloca Nabucodonosor, Júnior Oliveira, Júnior. Pronto. Coisa mais linda. Mas, enfim, veio o rei Nabucodonosor. Difícil até de dizer, bendito esse nome. Sitiou a cidade, queimou o templo, destruiu tudo e o povo judeu foi levado de escravo para o exílio da Babilônia. Por quê? Porque não escutaram os enviados. Do dono da vinha. Que nem a vinha é de Deus. É a igreja. E Deus sempre dá um jeito de enviar os seus enviados, de mandar os seus enviados virem falar conosco. Sempre. E Ele sempre espera de nós frutos de conversão. Sempre espera de mim, de você, frutos de conversão. Sempre. Só que muitas vezes, nós corremos o risco, presta atenção, você aqui, você em casa, nós corremos o risco de querer cancelar os profetas. Porque hoje não está na moda cancelar. Você faz uma coisa que as pessoas não aprovam, tiram todos os seus seguidores, te transformam no diabo do dia para a noite na internet. Tem muita gente cancelando profetas sem saber. Ah, porque eu não gosto. Tem gente que fala assim, olha, eu não gosto daquela pregação rígida. Então você gosta de uma pregação tíbia, que diz que tudo está certo, que não tem pecado, que pode tudo. É disso que você gosta, né? Está igual aquele povo. Está igualzinho esse mestre da lei. Gente, o Evangelho sempre incomoda. E o dia que uma pregação não te incomodar, desconfie dela. O dia que um pregador só falar o que te agrada, o que você gosta de ouvir, desconfie dele. E eu vou ser sincero, tem coisas que para nós, pregadores, dói mais na gente falar do que em você ouvir. Já percebeu quando você tem um filho pequeno, que você tem que dar umas palmadinhas, que dói mais em você mãe do que nele? Porque você não queria bater, mas o menino está tão danado, que você tem que dar um corretivo, senão vai se tornar um adulto insuportável. Mas você percebeu que às vezes dói mais em você mãe do que nele? Nossa, eu não queria estar fazendo isso, mas às vezes eu preciso corrigir. Nós, padres, pregadores, tem coisas que não é agradável falar. Tem coisas que não é gostoso falar. Atrair o ódio das pessoas sobre si. Que ser humano que gosta? A não ser que tenha problema mental, porque tem gente que só gosta de conflito, porque tem um parafuso a menos, só fica buscando confusão. Mas quem é são da cabeça, não gosta. Dói mais na gente do que em você. Mas a gente tem que falar. Um evangelho que não incomoda, não é o evangelho de Deus. Por quê? Porque, infelizmente, nós trazemos em nós a concupiscência, a epitomia do grego, a tendência ao mal, a concupiscência, as consequências do pecado original, que sempre nos arrastam ao egoísmo, à vaidade, à impureza, sabe? Aos afetos desordenados. Então, a palavra sempre vai corrigindo o nosso caminho. A palavra de Deus é como um GPS. Você já fez a experiência de se perder numa cidade grande, por exemplo? Eu já fiz várias vezes. Você pega uma rua errada e dependendo, por exemplo, em São Paulo, lá na Marginal, se você sair na saída errada ou passar a saída na qual você tem que, de fato, sair com o seu carro, nossa, demora muito para você voltar ao trajeto. Mas o GPS sempre diz recalculando a rota. É ou não é verdade? A palavra de Deus sempre vai vir como um GPS, fazendo você recalcular a rota. Não é por aqui, não. É por lá. Por quê? Porque se deixar pela sua vontade, pela minha vontade, nós vamos ser os piores egoístas, vaidosos, mentirosos, impuros, depravados desse mundo. Porque nós precisamos de Deus. E a palavra, ela vem justamente corrigir o que está torto em nós. Ela vem justamente colocar no lugar o que está na desordem afetiva, emocional, psicológica. Só que nós corremos o risco de querer cancelar os profetas. Cancelar. Gente, eu acho ridículo. Às vezes tem um pregador que está pregando, que está ensinando o povo a Deus, ensinando o caminho de Deus, desculpa, se reúne um grupinho ali, sabe, para detonar e para fazer vídeos ou para mostrar que ele não é bom o bastante. Gente, tanta gente precisando ser evangelizada. O tempo que você passa querendo corrigir quem você acha que é uma ameaça, você podia gastar indo numa cadeia evangelizar os presos, indo num hospital, numa UTI, rezar pelos doentes que estão morrendo sozinhos. Mas tem tanta gente que tem um espírito de inquisidor, né? A pessoa, eu já disse isso aqui, repito, a pessoa começa a estudar a liturgia da igreja não para amar mais Jesus, não para participar melhor da missa, mas para começar a fazer vídeo detonando padre, detonando freira, detonando todo mundo. Tem gente que está errada? Tem. Mas, meu amigo, você não é um inquisidor. Se você estuda algo, tem que ser para você ser mais santo, senão não estude. Se for para te levar para o inferno, a tua ciência, o teu conhecimento, que você fique ignorante a vida inteira e vá para o céu. Sabe? Mas a gente corre o risco de perseguir os profetas, como esse povo perseguiu. Aqueles que incomodam. Você está falando de Deus? Sabe? Quem sou eu para questionar os profetas que Deus levanta? Nem sempre os profetas vão ter a minha métrica. Nem sempre os profetas vão falar de um jeito agradável. Tem gente que grita, tem gente que tem a voz aguda, tem gente que tem a voz grave, tem gente que parece que para morrer de repente demora um ano, aquela velocidade. Mas se Deus levantou aquele profeta é porque ele tem um povo para aquele profeta. Se Deus levantou aquele padre e chamou aquele sacerdote para ser padre, Deus tem um povo para ser salvo através do ministério daquele padre, daquele pregador, daquele pastor. E nós não podemos cancelar os profetas. Sabe? Como esse povo. E Jesus continua falando, olha, enviamos os profetas, os enviados aqui para cobrar o fruto da vinha. Bateram em uns, espancaram outros. E agora, então, o dono da vinha teve essa ideia. Me perdoe, humanamente falando, veja bem, humanamente falando, não parece, me perdoe, Senhor, fecha os ouvidos, Jesus, só um minuto, não parece uma ideia ingênua demais, esdrúxula. Pô, os caras já mataram todos os seus empregados, você vai enviar seu filho, o único filho que você tem, humanamente, veja bem, não parece uma ideia, uma ideia esdrúxula, uma ideia que não tem nada a ver. Santo Agostinho tem um comentário sobre esse evangelho, muito interessante. Ué, se você já sabe que os caras estão matando os seus empregados, você vai enviar o seu filho único. Por que que o dono da vinha fez isso? Só tem uma resposta, por amor. Porque até o fim, o dono da vinha confiava que aqueles homens poderiam mudar e serem diferentes. A paciência de Deus, a insistência de Deus, a confiança de Deus, que prefere perder o próprio filho na esperança de que aqueles vinhateiros mudassem de vida, aceitassem o seu amor, se convertessem, entregassem os frutos devidos ao dono da vinha. Porque veja bem, você arrenda a sua terra para alguém no qual você não confia? Sim ou não? Sim? Então você está doido. Eu ouvi alguém falando sim aí. Então faz um pix para nós de uma vez, ao invés de desperdiçar o seu dinheiro aí desses caras que não vai devolver. Na verdade, gente, a gente vai tomar um sorvete depois da missa ali. Sorvete não, gente. Tem gente que já me olhou condenando. Sorvete não, sorvete engorda, padre. Você arrenda a sua terra para quem você confia. Então, desde o primeiro momento, mesmo sabendo que aqueles homens poderiam errar e de fato o fizeram, Deus não deixou de confiar neles em um momento, em um segundo sequer. Deus confia em você. Ele confia em você. Às vezes você pode estar pensando, mas eu sou um sem vergonha. É mesmo, e eu também. Mas ele confia. E ele enviou o filho dele ali, mesmo sabendo que muito possivelmente eles o matariam, mas ele enviou com essa esperança de amor, com essa confiança expectante. Não, eles podem mudar. Eles podem ser diferentes. Eles podem, em último momento, acolher a minha palavra. O que não aconteceu, infelizmente, mas Deus usou de tudo aquilo para nos salvar com o sacrifício do seu filho. Mas a verdade está escrita aqui também. O filho morreu, mas Deus tirou a vinha daqueles homens cruéis, destruiu aqueles homens cruéis e deu a vinha a um povo, aos arrendadores que produziriam frutos no tempo certo. Deus confia em você. Deus confia em mim, mas Deus espera frutos. Deus sempre espera frutos. Padre, mas eu não sou bispo, como eu dizia no início, eu não sou padre, eu não sou líder religioso, eu não tenho um cargo com desenvoltura eclesiástica. Filho, filha, você é um vinhateiro também. Primeira vinha que Deus te confiou é a sua vida. Você não é dono da sua vida, você é um administrador. Porque a sua vida é dom de Deus. Se Ele tirar o sopro da vida de você, você cai agora e não levanta mais. Como você tem cuidado da vinha que é a sua vida? Primeiro lugar. Por isso que ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Porque Deus dá e só Deus pode tirar na hora que Ele achar que nós estamos prontos para isso. Como você tem cuidado da vinha que é a sua vida? Como você tem cuidado? E eu não estou falando só porque quando eu falo tem cuidado o pessoal pensa só em atamalhando, estou com tudo em cima, tudo em cima, a barriga bem em cima do restante, saliente, sobressaindo. Não estou falando só do corpo, também da saúde, óbvio, porque a saúde é uma composição da sua vida, é o que sustenta a sua vida. Como você tem cuidado da vinha que é a sua vida? Você tem rezado, você tem buscado confissão, você tem buscado a conversão sinceramente, você tem abandonado a tibieza, ou está tudo bem, ou todo mundo faz e buscado se converter e seguir Jesus de verdade, ou você tem sido mais um no meio da multidão que faz o que todo mundo faz, que é uma massa de manobra, que está indo para o desfiladeiro como todo mundo, para o abismo. A tua vida, filho, filha, é uma vinha. A sua saúde é uma vinha. Como você cuida da sua saúde? Esses dias eu encontrei um rapaz, o Sérgio, um grande abraço ao Sérgio, que lava os nossos carros aqui, tem uma empresa que lava os carros aqui na Canção Nova, de vários de nós, e ele teve um infarto esses dias. Ele falando que ele estava na praia, contando para mim, eu vou à praia, padre, vou me acabar, o mar está lá me esperando, eu e minha esposa, vou comer igual um animal grande, que de vez em quando tem chifres e um negócio assim atrás, que nem um boi, como eu faço às vezes e você também. Diz que chegando na praia ele foi ao banco, de repente ele começou a sentir um negócio assim no braço, queimando, uma dor no peito, teve um infarto ali na fila do banco. E graças a Deus, tinha uma moça que era enfermeira que estava ali, ele me contando, que deu os primeiros cuidados para ele, já foi falando com ele, olha, fica aqui comigo, não fecha os olhos, não perde a consciência. E tiveram que levar ele para o hospital correndo, era uma cidade pequena, tiveram uma cidade vizinha, longe ali de onde ele estava. E ele contando que ele passou muito perto da morte. Eu falei, mas o que foi, filho? O que aconteceu? Ah, padre, a alimentação da gente, né? Falei, mas o que tinha? Ele falou, ah, padre, a gente vai comer, a gente não percebe. Ele, um homem consciente que passou por um infarto, graças a Deus, recuperou, está consciente da própria vida e mudando de hábitos. Ele me disse, padre, a gente não repara, mas é aquele queijo derretido que você come todo dia. É aquela manteiga, se for margarina é pior, porque lá é porcaria, né? Desculpa a sinceridade, é só você estudar que você vai ver, né? Todo dia você está entupindo a sua veia, um dia tem um infarto, e fala assim, ah, Deus foi tão cruel comigo. Ele não me deixou viver. Ué, mas meu amigo, você está entupindo a sua veia. Todo dia. E não estou falando que foi isso que ele fez, o Sérgio me contou o que causa, porque eu fiquei curioso já, né? Como diz o outro, meu teto é de vidro, vai que sou eu que estou no caminho, né? Então, padre, é o queijinho todo dia, você vai entupindo a sua veia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um dia vai se entupir totalmente. A veia coronária, a veia do coração e tantas outras coisas, mas a sua vinha, como que você está comendo? Só tranqueira, é assim mesmo. Então, tudo bem, já que é assim mesmo, você vai lidar com a consequência do que você está escolhendo, porque você está escolhendo. As pessoas falam como se comida voasse, né? Ou como se um cheeseburger chegasse com um 38 na cabeça da pessoa, falasse, me come ou eu te mato. Não, você escolhe comer aquele lanche, você escolhe comer tranqueira e vai vir consequência. Você escolhe não fazer exercício, né? Tem gente que paga personal, personal trainer, né? Não para acompanhar ele na academia, mas para fazer exercício por ele, né? Porque só paga e não vai, né? Está pagando alguém para fazer um exercício por mim. Vai lá, malhou forte hoje, malhei. Por mim, então, obrigado, né? Sócio, benfeitor da academia, paga, mas não vai. O que tem de gente assim? Estou falando de um aspecto, né? Claro que ninguém aqui está se identificando, claro, né? Só em outros lugares. Olha para quem está do seu lado. Só gente saudável e sarada nessa missa. Olha só. Olha só. Oh, Jesus. Faz assim para quem está do seu lado. Mostra aí, a decepção. Mostra a decepção. O músico está até para baixo. O bíceps está caindo para baixo. Mas é um aspecto, claro, o padre está dizendo, da sua vida. O Sérgio me contou essa história. Eu fiquei com isso no coração, sabe? A sua saúde. E mais, a sua espiritualidade. A sua comunhão com Deus. E sobretudo, a sua família. A sua família é uma vinha que Deus te deu para cuidar. É uma vinha. Como você tem que cuidar da vinha que é a sua família? Se Deus hoje falasse, me dê os frutos. E veja bem, a vinha, a família, é um tipo de vinha ardilosa. Por quê? Porque tem vinhas que você já chega, já planta, cresce logo. A vinha, a família é uma vinha que você tem que plantar por 30 anos para colher. Por 15, por 10. Ai, padre, meu filho, meu filho é tão difícil. planta, poda, adube, ou seja, acompanhe, converse, ensine a rezar, leva na igreja, corrige. Dá trabalho ser pai e mãe de verdade, mas não ser pai e mãe de verdade, ser um pai e mãe omisso vai dar muito mais trabalho lá na frente. Quando o seu filho chega na juventude, na adolescência e me perdoe, agindo como um animal, como um viciado, porque você não educou, porque você não corrigiu. Agora o pai e a mãe ficam muitas vezes como um bode velho no sofá, enchendo a cara de cachaça, no celular por 15 horas, vendo bunda das mulheres peladas. Sabe? Desculpa a sinceridade e deixa o filho crescer como se fosse uma tiririca, de qualquer jeito. Depois fala, depois chega no padre, assim, o menino vira um cão chupando manga, depois chega no padre e fala, resolve o problema para mim, dá uma benção aqui para resolver, dá vontade de dar uma benção com a mão fechada no olho. Acorda, meu irmão. O que você está fazendo com a tua vida, com a tua família? O filho é teu, balança, cuida. Enquanto você fica, me perdoe a sinceridade, deitado no sofá, que nem um bode velho, que nem uma cabra, queria pensar em outro animal, mas eu vou poupar aqui o seu ouvido do que eu pensei. Bebendo, chapando coco, só na internet, só preocupado com futilidade. A mãe casa, tem filho, fica a maior preocupação da vida dela. Ah, é que meu corpo precisa voltar ao normal. O seu corpo vai voltar ao normal, e o seu filho vai se tornar um animal, se você não educar. Porque é isso, a criança precisa de educação, de rédea, de sim e de não, de conversa, de acompanhamento. Ah, é porque eu tenho que estar bonito. Você tem que estar bonita, minha filha, mas você tem que cuidar da sua vinha em primeiro lugar. E claro, cuida bonitinha, que você ajuda a igreja que sofre também. Não fica parecendo o cão chupando manga, se cuida, passa um batom, mas cuida em primeiro lugar da sua família. A sua família é uma vinha, Deus está pedindo fruto. Deus está pedindo fruto. Talvez você não está matando os enviados, mas ao mesmo tempo não está fazendo nada para o terreno produzir mais fruto. Deus espera das nossas famílias fruto de santidade. Deus espera das nossas famílias fruto de oração, fruto de conversão, fruto de diálogo. Deus espera o nosso trabalho. Gente, ser família é trabalho. Tem gente que fala, eu não consigo ser uma boa esposa. Deixa de ser preguiçosa. Trabalhe. Trabalhe para melhorar o seu temperamento. Trabalhe para cuidar mais da casa. Trabalhe para cuidar mais dos seus. E o marido também. Eu não consigo ser um bom esposo. Trabalhe para assumir a casa, porque a casa não é só da mulher, é sua também. Para cuidar de tudo. Para se tornar alguém melhor. Para melhorar o temperamento. Ai padre, mas na minha casa todo mundo era assim. Grosso, igual um cavalo, igual uma égua. Então meu filho, você não casou, você não quer ser feliz? Muda, ou senão você vai acabar junto com os cavalos e com a égua no curral. É lá que você vai morrer. Vai viver para sempre, porque ninguém aguenta um homem igual a você. Uma mulher igual a você. Mas claro que isso é impossível, gente. Acho que você está entendendo. Deus espera frutos da gente, frutos de conversão, frutos de vida nova, frutos de, sabe, nós precisamos melhorar, precisamos ser mais parecidos com Jesus. Nas nossas famílias, a família é a vinha que Deus nos deu. Nós precisamos testemunhar Cristo dentro das nossas casas. Viver Jesus dentro das nossas famílias. Viver como Ele viveu, amar até doer, perdoar, porque é assim que a gente produz fruto. É assim que a gente produz fruto. Olha para quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa, como é que está a sua vinha? E aí, como é que foi a resposta? Eu só vi uns murchando assim, meio de lá. Já vi uns mudando de assunto, falando, você viu, o Corinthians é quase líder. Outros falando do Botafogo, não fala mal do Botafogo não, porque melhorou, está na ponta ainda. Como é que está a sua vinha? A vinha da sua vida, a vinha da sua família. Pode ficar em pé. Deus nos deu uma vinha e Ele quer o nosso trabalho. Gente, guarda isso que eu estou te falando. Ser feliz é um trabalho. É decisão. Ser um bom pai é trabalho, é decisão. Eu não sei educar meu filho. Vai ler, vai estudar, vai ver vídeo. Vai se profissionalizar. Entenda bem, o padre Jonas nos ensinava que nós precisamos ser profissionais de Deus. Tudo que a gente for fazer tem que ser profissional. O melhor que eu puder. A melhor mãe, o melhor pai, o melhor padre, o melhor radialista, no caso aqui nós, da Canção Nova, o melhor apresentador de programa de televisão. Sabe? Põe a mão no teu coração agora. Sabe uma boa notícia? Talvez ouvindo tudo isso você falou, nossa, estou perdido. O que eu faço para consertar a minha vinha, padre? O que eu faço para resolver esse problema? Vou te dar uma boa notícia. Vou te dar uma boa notícia. Você tem mãe, sabia? Nessa hora a gente tem que apelar para a mãe. É ou não é verdade? Ah, senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu preciso cuidar melhor da minha vinha. Você tem mãe. Olha para essa imagem linda de Nossa Senhora ali. Eu senti de terminar, eu sei que os meus irmãos já tinham até preparado uma música bonita, mas eu senti de terminar esse momento com Nossa Senhora, porque quando a água bate assim e a gente tem que nadar, a gente chama a mãe, né? Verdade. Reze comigo. Virgem Maria. Minha doce mãe. Minha doce mãe. Eu consagro a ti a minha família. Eu consagro a ti a minha família. A vinha que é a minha casa. A vinha que é a minha casa. Eu consagro a ti, Maria. Eu consagro a ti, Maria. Cada membro da minha família. Cada membro da minha família. E eu te peço, mãe. Eu te peço, mãe. Me ajuda a ser fiel. Me ajuda a ser fiel Me ajuda a produzir os frutos Me ajuda a produzir os frutos Que Deus espera de mim Que Deus espera de mim Pela tua intercessão Virgem Maria Pela tua intercessão Virgem Maria Me ajuda a me converter Me ajuda a me converter De verdade De verdade Abandonando o pecado Abandonando o pecado Abandonando as manias Abandonando as manias Abandonando o homem velho Abandonando a mulher velha Abandonando tudo que não vem de ti Abandonando tudo que não vem de ti Eu quero ser mãe Eu quero ser mãe Como teu filho Como teu filho São Bonifácio São Bonifácio Que nós celebramos hoje Que nós celebramos hoje Que andou pelo mundo Que andou pelo mundo Fazendo o bem Fazendo o bem E fazendo o bem feito Fazendo o bem feito Tudo que Deus lhe confiou Tudo que Deus lhe confiou Me ajuda Maria Me ajuda Maria Minha doce mãe Minha doce mãe A cuidar da minha vinha A cuidar da minha vinha E a produzir frutos E a produzir frutos De amor De amor Misericórdia Misericórdia E vida nova E vida nova Eu te amo mãe Eu te amo mãe Ajuda-me Maria Ajuda-me Maria